Olá, gente linda! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre pessoas que curam. Você já percebeu que ao nosso redor as pessoas gostam muito de frisar coisas negativas? Isso, coisas negativas, problemas, dificuldades que a gente enfrenta. Mas hoje eu quero falar sobre coisas boas, né? Quero trazer para vocês um vídeo sobre pessoas que curam. Nós falamos tanto das pessoas que ferem que esquecemos das pessoas que curam. Existem pessoas que são um verdadeiro sol nos dias nublados das nossas vidas. Pessoas que nos estendem a mão, que nos encorajam, que nos trazem à memória o que temos de bom e organizam nossos sentimentos. Nós temos também, elas são como verdadeiras bússolas divinas que nos norteiam quando a gente está desorientados. Assim como há pessoas tóxicas, há pessoas medicinais que quando chegam perto da gente, elas curam a nossa alma. O que torna uma pessoa assim não é a ausência de defeitos, minha gente. Tem gente que pensa que esse tipo de gente não tem defeito, não é isso. É a delicadeza nos gestos. É um dom que vai muito além do pensamento positivo. É o comportamento que se manifesta nas situações mais corriqueiras, quando não tem ninguém olhando. É uma gentileza desobrigada. É possível detectar essa fragância nas pessoas que não usam um tom superior de voz. Nas pessoas que escutam e quando falam. Evitam assuntos constrangedores. A saída é desenvolver em si mesmo essa arte difícil de ser ensinada, pois não se encontra nos livros e que talvez por isso esteja cada vez mais rara. Perto delas, a gente se abre sem reservas, mesmo sem entender porquê. Ao lado delas, nossa dúvida encontra alívio e nosso medo encontra abrigo. Perto delas, nosso riso é mais solto e o choro não tem receio de brotar. Perto delas, nós somos mais autênticos. Isso mesmo. E a vida ganha mais coerência e lucidez. Essas pessoas nos transmitem paz, sem que nenhuma palavra seja dita. Silenciam nossa alma com cuidado e plantam sementes de otimismo em nosso coração. Gente que abraça a gente só com sua presença, amansando nosso desconforto. Vamos observar mais à nossa volta as pessoas que curam. O mundo está rodeado de gente assim. Então eu desejo que na sua vida você seja uma dessas pessoas. E você se rodeie de pessoas que curam no seu dia a dia. E você se rodeie de pessoas que curam no seu dia a dia.